Outro contratante são as prefeituras. As prefeituras, elas geralmente contratam palestrantes uma vez por ano para falar para os professores de escolas municipais, muitas vezes. Todos os anos, começo do ano, tem prefeitura chamando a motivação palestras para contratar um palestrante. E elas são parecidas com as escolas, que elas sempre procuram palestrantes relacionados à educação. E elas são parecidas também com o sistema S, que elas também são um órgão governamental. Então elas trabalham no sistema de licitação. E aqui tem oportunidade gratuita, mas como o sistema S, as oportunidades são muito menores do que em escolas e universidades.